Fala aí, pessoal! Beleza? Aqui é isso aqui, novamente, trazendo mais um vídeo pra vocês. Família, vídeo de hoje eu mostrei todas as roletas aí, vídeo que vocês gostam muito. Então, let's bora conferir todas as roletas aí junto comigo. E já deixa o likezão se gostou ou não gostou. E let's bora, sem enrolação, bora que bora. Primeira roleta a gente tem da Nyx Dragon aí, uma personagem bem legal. Lembra uma personagem... Cavaleira, né? Que a gente tem, inclusive, uma que veio junto com a Huss. É legalzinho, olha essa arma. M13, olha que bonita. Muito bonita essa M13. Quem não comprou a M13 mítica pode comprar ela, que tá bem bonita, hein? Olha aí. Primeira pessoa. Consegue arrumar o fove. A mira é boa, tá? Bem legal. Ela lembra uma arma mítica. Legal, M13 aí. M13 Liminal Flare. Legal, bacana. Vamos ver os outros recompensos que tem. Tem emotezinho. Pra quem curte os emote. Temos também aí o do Buzz Lightyear aí. Legal. Mas agora acho que todo mundo já tem, né? E esse negócio aí, skin do System Trofe. E os Mutchaco aí. A Razor Back, legal, hein? Tem uma estrela ali. Bacana. Nossa, essa mira que eles botam, eu não sei pra quê, mas tudo bem. Antilope. É, muito coloridão. Agora vamos pro próximo aí. Ela vai continuar na M13. Cara, lembra muito uma arma mítica, né, véi? Lembra muito a Odei Mítica. Ele já mostrou, mordão. Agora vamos pra aí, ó. A Alias Lendária aí que eu falei no vídeo que ia ser ela. Alias Lendária. É. É bacana, mas não sei. Alguma coisa nela não me pegou. Parece que é uma personagem lendária. Tá bonita. Tá, é legal, mas... Alguma coisa não me pegou. Mas acho que é uma pegada diferente, né? Porque os outros personagens lendários... Tava total diferente. É, legal. Robô... Aí é contador de kill que fica no braço dela. Tem skin do Golias, é que legal. Nossa, que da hora a skin do Golias. Se eu quiser pegar, ela vai ganhar skin do Golias. Olha, que é da soco. Olha a caixa dela. E vamos ver a arma. Olha a Alicara Lendária aí. Eles meteram a Alicara Lendária junto com o personagem novo. Verdade. Olha aí, ó. Caraca, ela é totalmente diferente. Parece que a Alicara... Parece que virou aqueles negócios de... De reparar, sabe? É. Família bem bostinha. Não é uma coisa muito animada. É meio estática. Então... Obrigado aí, família. É, a Doncinha... Tomando choque. Lembra também o Stan Stinks. Que sobe. É. É, família. Eu estou achando bem mais ou menos essa roletinha aí. Sendo bem sincero com vocês. Não achei tudo isso, não. Cara, não achei tudo isso, velho. Não curti essa roleta. Mas vai vender. Muita gente vai comprar. Deixa nos comentários se vocês gostaram. Não importa se você vai comprar ou não. Deixa nos comentários se vocês gostaram. Temos aí Switch. Ó, finalmente chegou o Switch. Switch, Switch. Milão do Cold War aí. KSP-45 Divinion. Nossa, está bonita, hein? As esquem padronzinha lendária que a gente tem no jogo. Está bem legal. Bem bacana. Não gostei. É, a mira que não está tão boa assim. Mas a gente está assim, velho. Essa arma vem roubada. Essa nova sub de 3 aí. Ah, que legal. Hum, é o Thor. Colocar o remoto do Thor. Machadinho novo. Para moto. Curto muito moto. Menorizado. É. É, mais ou menos. Mochilo é legal. Está legal o mochilo. Eu curti o personagem. Acho muito da hora o Stitch. Vamos voltar aí com essa roleta. Da PC Keeper. Mas, mira, PC Keeper todo mundo conhece, tá? Vou dar uma pulada aqui na PC Keeper. Fechou? Vamos ver a próxima aqui agora. PC Keeper todo mundo conhece. Agora vamos para a próxima aí. Clips, nossa. Está diferente esse personagem. Parece que é um de caça mesmo. CRM aí, ó. Nossa, que bonita, velho. Nossa, parece muito uma arma mítica, velho. Isso aqui é uma arma mítica. Não é uma arma lendária, não. Muito legal. Só que é CRM, né, velho? Ninguém usa CRM. Alguém usa CRM aí, família? Deixando nos comentários. No BR ou no MJ. Cara, difícil ver uma CRM. CBR aí. Penagentinha, está bem forte. Cara, eu acho que ele... A arma está linda, velho. Mas eu acho que ele é raro na arma. Mas também eles não querem ficar repetindo. Então tem isso. Hum, legal. Cobrou assim. Ele larga a short. É. Não me pegou muito. Não me pegou muito, não. Sendo bem sincero. Menerzada aí do jato. É. CRM. Tem os personagens. Olha, está bonito isso aí. Tá bonito isso aí. Legal, hein, esse vilãozão aí. O Nicky 2. David, David, David. LK24. Porra, já tem arma lendária da LK24. Eles vão meter outra, mano. Tem que ser muito bufada pro pessoal comprar, velho. É uma arma que não me segura também, velho. De coração. Tá bonitinha então, mas não me segura. Vamos ver o resto aqui. Não me segura mesmo. Ah, tá legal. Esse legal. Esse bannerizado, hein. Olha o caminhãozão. Não é. No chaco diferente. Ali da Capitão Marvel. É. E aí a gente tem um trailerzão aí, ó. Vai voltar? Se tem esse trailerzão, porque ela vai voltar, hein. Vai voltar a penagenta. Aí o trailer do passe de batalha novo. Tá lindo os personagens. Parabéns. Aí o novo passe de batalha aí. Aí os trailers da nova Azuleta aí, ó. É, velho lá. Aí é da arma lendária. Depois que quiser eu comento o trailer bonitinho pra vocês. Tá falando no meu Instagram. Aí é crédito pro Morda Blast. Família, de coração, vendo aqui a Azuleta. Particularmente. Eu achei mais ou menos. Não é que quando você vê a roleta e fala. Nossa, essa arma tá muito linda. Eu quero ela. Eu não achei isso de nenhuma, velho. Os personagens se destacaram mais que as armas. A M3 e a KRM é mais bonita. Mas a M3 todo mundo tem a mítica. A KRM não tá no meta, né. Sei lá. Deixa os comentários que vocês acharam dessas roletas. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui.